Olá pessoal, meu nome é Fábio Guimarães, estou de novo nesse vídeo para mostrar para vocês como construir um torno para você produzir o seu vaso. Olha só esse vaso aqui, já foi produzido, dá para produzir em outros modelos. Esse vaso aqui eu construí para um bonsai, meu bonsai está aqui, está muito bonito, está há bastante tempo comigo. E vamos lá então para ver como constrói o nosso torno. Bom galera, o nosso torno está praticamente pronto, eu fixei ele em cima de uma bancada e isso auxilia muito para você trabalhar em pé em uma postura correta. Essa aqui é a base fixa, onde foi fixada no rolamento. Em cima dessa base eu vou colocar um pedaço de papel EVA, em cima do papel EVA vou colocar um azulejo. Então o vaso será produzido em cima desse azulejo. Essa tábua de espera aqui é fixada em dobradiça, o que auxilia muito na limpeza do gabarito. O gabarito será fixado nessa tábua e aí você pode determinar o tamanho do vaso pelo gabarito. E você também pode fazer vários tipos de modelo e substituir o gabarito. Nessa etapa aqui o interessante é você determinar aí o desenho do seu vaso. Eu fiz esse modelo aqui e achei bastante interessante. Vou riscar na mesa aqui para vocês terem uma noção melhor de como que vai ficar. Então vai ficar mais ou menos nesse modelo aqui. Bom galera, aqui tem dois moldes. O molde para fazer o lado interno do vaso, que é com areia, e o molde do lado externo, que é para fazer o cimento. Bom galera, já modelei aqui então a parte interna com areia. Agora vamos tirar o gabarito, que modela a parte interna. E agora esse vão aqui é o vão que ficará o concreto. Bom galera, já para fazer a massa, eu vou estar usando duas medidas de areia fina e uma medida de cimento. Então no caso eu usei esse pote como medida, então são dois potes desses de areia fina e um pote desse de cimento. Mexer e molhar. Bom galera, agora para jogar o cimento aqui na forma, eu vou estar utilizando uma caneca para auxiliar aí, que é bastante interessante. Bom galera, fiz uma primeira camada aqui. É interessante você deixar dar uma puxada agora, para ele ficar mais firme e mais fácil para você trabalhar na segunda camada. Galera, outra dica que eu gostaria de passar para vocês aí, é com relação ao barbante. Não é com questão de resistência, que vai deixar o vaso mais forte e tal. É questão de quem está iniciando agora, eu achei bastante interessante, que ele facilita muito no trabalho aí. Ele dá uma resistência na massa, que você pode jogar a massa por cima, que ela não vai desmanchar. Então, assim, se você for começar agora o seu trabalho com vaso, usa essa técnica do barbante, pelo menos no começo, até você pegar a experiência. E você vai ver que facilita bastante. Bom galera, já passou aí os 20 minutos, agora eu vou começar a dar a segunda demão. Bom galera, nessa etapa aqui já de finalização, eu vou estar colocando aqui cimento puro. Bom galera, eu vou começar a dar a segunda demão. Bom pessoal, no dia seguinte já secou, eu vou desinformar. Apesar que está chovendo bastante aqui na minha região, mas não tem problema que está no lugar coberto. Outra dica que eu gostaria de passar para vocês aí, é com relação à borda. A boca do vaso. Vocês podem observar que eu coloquei areia por baixo, não coloquei a boca direto no azulejo. Por que que eu fiz dessa forma? Acontece o que? Porque na hora que você coloca a massa de cimento sobre a areia, a areia absorve toda a umidade da massa. Então se você coloca o cimento direto no azulejo, essa água não vai ter para onde ir. Então você deixando um espaço, acontece o que? Ela vai absorver essa parte de baixo do vaso, também vai ficar firme. Não vai ficar muito mole na hora que você for passar ele no gabarito aqui. Então você vai conseguir fazer a borda do vaso sem problema. Outra coisa interessante também com relação ao azulejo, é que ele ficou móvel, né? Então você pode retirar o azulejo do seu torno e começar outro vaso. Bom galera, está pronto aqui o vaso. Já tirei a areia de dentro. Agora eu vou colocar uma massa aqui na borda para dar acabamento. A mesma massa que foi feita aí o vaso. Vou estar utilizando aqui um pedaço de plástico desses de garrafa pet. Pelo menos cortar um pedacinho lá de plástico. Quase está pronto. O cimento demora por volta de 20 dias aí para fazer a cura total. Você pode agora passar a pintar. Eu acredito que as cores escuras ficam melhor. E você tem que permeabilizar também o lado interno. Vou estar usando aqui um arromba. Tá aí galera, o torno ficou bom. Gostei bastante desse torno. Porque você consegue produzir qualquer tipo de vaso. Mais largo, menor, mais alto, mais estreito. Eu fiz aí no mesmo gabarito. Fiz o vaso mais alto. E também fiz o vaso mais baixo. Que esse vaso mais baixo eu utilizo para plantar o bonsai, né? Inclusive eu tenho o bonsai. Esse bonsai ele chama de buchos, né? Uma arvinha chamada buchos. Já fiz até um vídeo dele, né? Esse buchos eu plantei em torno de 2018. Depois tem uma foto também em 2019. E depois em 2020 eu retirei novamente. Limpei ali a raiz, aparei novamente e plantei de novo no vaso. É muito bom o bonsai. Quem tiver um bonsai pode ter. Eu tenho um vídeo explicando como fazer o bonsai. Tenho também um bonsai também, que é uma árvore um pouco maior, né? Que é o pé de jabuticaba. Quem sabe mais pra frente esse pé de jabuticaba meu comece a dar frutos. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado aí da dica que eu passei pra vocês. Um forte abraço e muito obrigado.